Se você já teve vontade de ler um livro em outro idioma, sabe? Pegar aquele livro em inglês, ou aquele livro em espanhol, francês, ou aquele idioma que você está estudando e realmente ler ele, mas você tem medo, né? Porque aquele negócio parece ser tão difícil. Hoje eu vou te passar uma técnica que vai te ajudar para que você possa finalmente ler o seu primeiro livro em outro idioma. Vamos lá? E aí, aqui é o Eli, e eu falo muito aqui no canal e também lá no blog sobre a leitura e como a leitura ajuda a gente a aprender idiomas, é uma parte fundamental. É uma parte que eu sou particularmente apaixonado pela leitura. E no vídeo de hoje eu vou te falar sobre uma técnica fundamental para que você consiga finalmente ler o seu primeiro livro em idioma estrangeiro e eu quero te passar algumas coisas antes de te mostrar essa técnica. E essas informações são muito importantes para que, não só para que você consiga aplicar essa técnica, mas para que você leia não só esse, mas vários outros livros em idioma sem você em outro idioma, sem você precisar ficar passando por aquele esforço, sabe? De que você está querendo ler o livro, mas você fica se esforçando porque você não está entendendo a história e você fica tentando adivinhar, é que o negócio é um processo cansativo e doloroso. Então vamos lá para eu te passar todas essas mentalidades e essas dicas que eu tenho para te contar. Bom, a leitura para mim é algo fundamental, eu sou um completo apaixonado. Eu tenho uma coleção, eu fui na minha estante pegar alguns livros para mostrar, mas tem muita coisa. Eu sou um completamente apaixonado por ler em outro idioma. E não é à toa que a própria Universidade de Cambridge mostra que a leitura ajuda a gente a desenvolver mais a imaginação e a criatividade e ambas características são fundamentais no aprendizado de idiomas como a gente bem sabe porque idiomas às vezes você tem que ser um pouco criativo para expressar aquilo que você está querendo expressar e dar um pouco de cor, um pouco de sabor àquilo que você está falando. E a leitura ajuda muito você a fazer isso. E quando você começa a ler um livro, acho que vocês devem ter isso também, você começa a experimentar, ser convidado para que você experimente de novas expressões, ser introduzido uma nova cultura e histórias. O próprio Ítalo Calvino diz isso, o grande escritor italiano, ele diz isso. E também o nosso Augusto Meyer, ele diz que quando ler um livro é desinteressar-se a gente deste mundo para viver no outro mundo. Ele diz isso nessas palavras bonitas porque é bem isso, quando você pega um livro em francês, nossa, por exemplo, eu lembro do Lord James, é uma história interessante. O Jim, ele tem aquela moral, ele tem aquela história que ele deixou para trás e ele tem essa cobrança. É bem interessante isso, quando você se apaixona pela leitura e quando você se aproxima dela. Para aprender idiomas, o caminho torna-se tão interessante quando você chegar na fluência. E todos os meios de leitura são fundamentais, não só a leitura, como literatura, etc., mas todos eles são fundamentais de uma determinada maneira. Eu costumo sempre dizer que até mesmo quadrinhos, se você gosta de quadrinhos, eu gosto também, ele tem o seu espaço, ele tem o seu lugar na sua caminhada do aprendizado de idiomas. Não é à toa que a gente lá dentro tem um mapa de mídias e eu já passei uma parte desse mapa para vocês que é qual é a mídia, ou seja, qual o tipo de leitura mais fácil para você ler hoje e depois amanhã para você ir subindo com uma escadinha. Se você clicar no primeiro link da descrição aí, tu vai entrar lá no grupo do Telegram e aí tu pode baixar lá, usar uma das mensagens fixadas para baixar lá esse PDF que tem quais são as leituras mais fáceis para você ir fazendo, para você ir graduando. É bem interessante você usar isso como se fosse uma escadinha para que você encontre aquilo que é mais legal para você. Então, essa é a primeira coisa que eu queria deixar bem claro, que se apaixonar pela leitura é algo fundamental. E agora eu quero te passar duas informações muito importantes que podem fazer a grande diferença quando você está lendo em outro idioma. Por quê? Porque se você não conhece as informações, se você não sabe daquilo que eu estou falando, dos níveis de atenção, você não consegue aplicar a técnica que eu vou te passar aqui. Então vamos lá para eu te passar esses dois níveis de atenção. Então, pegue o teu papel, tua caneta e anote bem isso, porque isso faz toda a diferença. Bom, a primeira coisa que eu quero que você entenda é aquilo que se chama de níveis de atenção. O que são os níveis de atenção? Pense você que quando você está lendo, você pode ler de duas formas diferentes. Você pode ter dois níveis de atenção na sua leitura. Aquilo que se chama ativo e proativo. Existem vários nomes para esses dois níveis de atenção, mas eu não vou entrar em detalhes aqui porque eu quero focar naquela técnica. Para tu aplicar ela, tu precisa entender os dois níveis de atenção. O que são os dois níveis de atenção? Um é o proativo e o outro é o ativo. E qual é a diferença entre eles? Bom, basicamente o nível proativo é quando você está ativamente... Você pega um livro, um livro qualquer, até Lord Jimbo ou qualquer outro, que você está querendo ler, seja o The Nostrum, que eu tenho aqui na frente, o Shakespeare, que eu tenho ali, o Augusto Meyer do lado ali. Qualquer livro que você esteja querendo ler, principalmente em outro idioma. E no nível proativo, você vai tentar pegar todas as palavras, buscar no dicionário, entender frase por frase. Você vai gastar uma ampla energia fazendo isso. Esse é o nível proativo. E o nível ativo, você só vai buscar ler as frases e ler o livro continuamente. Mesmo que você não entenda uma que outra palavra, você passa batido por elas porque você só está buscando a exposição àquele idioma no nível ativo. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, Elezer, quando eu estou lendo um outro idioma, eu preciso parar e buscar no dicionário todas as palavras que eu não conheço? A minha resposta é depende. Qual é o nível de leitura que você está lendo? Você está lendo o nível proativo? Se você está fazendo no nível proativo, você deve procurar quantas você conseguir. Mas isso vai demandar para você muita atenção. E como vai te mandar muita atenção, você vai ter uma baixa energia para você continuar por um período grande de tempo. Então, eu geralmente digo, não, fique meia hora fazendo isso. e depois mude para o nível de leitura ativo. E aí, se você está lendo no nível ativo, Ah, estou lá, peguei o meu livro, estou lendo e estou entendendo tudo. Só que chegou uma parte lá que eu não entendi algumas palavras, mas eu consegui entender a mensagem geral do texto. Mano, então eu continuo lendo, beleza. Aí, chegou uma parte que eu não entendi o que a mensagem queria falar porque eu não entendi uma palavra, digamos assim, uma palavra-chave para entender o que o livro estava querendo dizer. Aí você, no nível ativo, você para e busca. E agora eu quero te passar aquela técnica. Se você realmente entendeu a ideia do nível proativo e ativo, eu quero te passar aquela técnica que vai te ajudar você a ler o teu primeiro livro em outro idioma. Vamos lá? Bom, essa técnica é o seguinte, eu descobri ela aos tropeços e faz muito, assim, eu leio muito. Eu cheguei a ler 100 livros no ano, quase bati esse recorde, mas acho que eu não consegui ler mais do que 100 livros por ano. E pelo fato de eu gostar muito de literatura estrangeira, essa foi uma técnica que eu acabei pegando sem saber que era uma técnica de verdade. e depois eu comecei a pesquisar de alguns poliglotas que eu conheço e vi que eles também faziam o mesmo. Eu acho que se você ler bastante, uma hora você vai encontrar ela. E qual é essa técnica? É a técnica que eu chamo de capítulo mágico, que é o primeiro capítulo. Então, o que eu recomendo para você fazer nessa técnica? É muito importante, ela é uma só e ela é muito fácil, que é o seguinte. Quando você pega um livro qualquer, por exemplo, esse livro aqui da Jane Austen, que parece uma bíblia, né? Um negócio gigantesco, que tem várias histórias dela aqui. Quando você pega, por exemplo, o Emma, que é um grande livro dela, o que você deve fazer? Bom, você deve pegar esse livro e o primeiro capítulo, você deve fazer uma leitura pró-ativa, pausando, buscando no dicionário, salvando as frases no sistema de repetições passadas, indo no Google Imagens, se você não entende o dicionário, traduzindo, fazendo o que você pode para entender todas as palavras daquele primeiro capítulo, usando o nível de atenção pró-ativo. Por que isso? Porque, geralmente, no primeiro capítulo, você vai conhecer, um, o plot, a trama, dois, o vocabulário, o vocabulário do primeiro capítulo. Ele vai se repetir ao longo do livro. Por quê? Porque é no primeiro capítulo que ele vai te introduzir, onde está a história, o próprio vocabulário que o autor usa, né? Nós temos um estilo de escrita, a Jane Austen, por exemplo, diz o, 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 o Levy, né? Que foi um, foi um grande crítico dela. Diz que ela parece Shakespeare, porque ela entra na cabeça do personagem sem entrar na cabeça do personagem. Ela mostra a psicologia do personagem por fora, né? Pelas ações dele. Então, a Jane Austen tem um estilo de escrita, todos, todos os autores, qualquer livro que você pegar, até mesmo um texto para aprendizado de idiomas, quem escreveu tem um estilo de escrita, e você vai pegar isso logo nos primeiros capítulos. Por isso que vale a pena você passar um pouco de tempo para se tornar mais confortável com os personagens, com onde está se passando, com o tempo, com o vocabulário e com o estilo de escrita. E você tem acesso a tudo isso logo no primeiro capítulo. Então, você pega e faz uma leitura proativa do primeiro capítulo, que é, pare, busque, né? Coloca teu relógio aí para você fazer a leitura proativa daquele primeiro capítulo, de só 25 minutos e para. Dá uma descansada, faz 25 minutos e daí para de novo. Porque quando você sair desse primeiro capítulo e for ler o segundo, você já pode ir lendo, fazendo aquela leitura do nível ativo, que você vai lendo corridamente. Você vai ver. Isso aconteceu em todos os livros que eu li. Vai acontecer pra você. Você vai ler. Você vai ver. Que quando você já passar pro segundo capítulo, você vai entender muito. Porque mesmo os livros mais difíceis, o vocabulário mais rebuscado, ele sempre vai se repetir ao longo do livro. E você já está acostumado com os personagens, com o trama, com o vocabulário e o estilo de escrita. E você vai ver o quanto você vai avançar e o quanto isso vai ser prazeroso. Vale a pena você ter um esforço maior no primeiro capítulo e deixar que você passe, nem que sejam meses, só naquele primeiro capítulo, pra você tirar tudo e o extrair tudo dele. E aí, aquele livro vai se abrir pra você. É um modo bem interessante de você ler o teu primeiro livro em outro idioma. Eu sou o Lio. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou deixar mais um vídeo recomendado lá em cima no card, pra você ter uma playlist que eu mostro como você pode ler livros clássicos. Eu adoro livro clássico, literatura clássica. E também, aí no primeiro link da descrição, como você já sabe, você pode encontrar aquele PDF com as leituras graduais, que é uma espécie de mapa pra você ir graduando os seus níveis de leitura até você chegar no estilo de leitura, que é um pouco mais difícil, mas pra você começar nos estilos de leitura que são mais fáceis, por exemplo, quadrinhos que têm o recurso visual das imagens que te ajudam a você entender um pouco do que está se passando, mesmo se você sabe pouco daquele idioma. Eu sou o Lio, fui por aqui. Que Deus te abençoe. Legenda por Sônia Ruberti